Começando agora pra você o Informe 13, a cada 30 minutos na programação da Teresópolis TV, um oferecimento de Piso Center Show, Restaurante Self Service Zé Badini e Residencial Arvoredo. Cláudia Leite está grávida. A artista anunciou a notícia simultaneamente durante sua participação no programa Domingão do Faustão e na sua rede social. Já tem uma menina aqui dentro, disse a Fausto Silva. Estou com três meses, afirmou a artista, que cantou toda de branca em homenagem a Iemanjá. E em seguida garantiu que sua participação no carnaval deste ano está confirmada. Água de 12 fontes de Teresópolis está própria para o consumo. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o resultado dos exames microbiológicos da qualidade da água realizados em 13 fontes da cidade. Pelas amostras coletadas e analisadas pelo Laboratório Bacteriológico de Análise da Água para Consumo Humano da Secretaria Municipal de Saúde, a fonte Taumaturgo está imprópria para o consumo. Os usuários são orientados a sempre ferver ou filtrar e clorar a água antes de ser consumida. Sendo assim, após filtração, devem ser adicionadas duas gotas de hipoclorito de sódio a 2,5%, que é a água sanitária, para cada litro de água. Depois, espera-se 30 minutos antes de utilizar. E a mochila escolar deve ter até 10% do peso do aluno para evitar os danos à saúde. Item quase indispensável na rotina escolar, crianças e jovens, país afora, a mochila pode ser aliada e vilã, dependendo da maneira como é usada. De acordo com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, o peso da mochila não deve ultrapassar 10% do peso da criança, uma vez que mochilas pesadas podem causar dores e lesões em ombros, pescoço, lumbar, quadril e joelhos. Esse foi o Informe 13, a cada 30 minutos na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Restaurante Self-Services Abadine e Residencial Arvoredo. Tchau, tchau. Tchau.